Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre Dom Alberto Galdêncio Ramos. Muita gente conheceu Dom Alberto Galdêncio Ramos, que foi arcebispo metropolitano de Belém, foi o sétimo arcebispo metropolitano aqui na nossa cidade, no nosso Grão-Pará. E foi um grande arcebispo. E no final deste mês, de 30 de março de 2015, estará completando 100 anos do nascimento de Dom Alberto Galdêncio Ramos. De feliz memória, a gente que conheceu Dom Alberto, um grande pregador, um grande arcebispo. A gente quer fazer uma homenagem a ele. E nós convidamos duas pessoas que o conheceram bem, conviveram com ele altamente. Pessoas que, melhor do que ninguém, podem nos revelar a vida e a obra de Dom Alberto Galdêncio Ramos. Estamos recebendo aqui Dom Vicente Zico, nosso arcebispo emérito de Belém. Boa noite, Dom Vicente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Muito obrigado, é um muito prazer. Tá certo. E estamos recebendo o senhor José Ramos, irmão de Dom Alberto, que aceitou vir aqui no nosso programa, aceitou o nosso convite. Muito prazer. Aqui a gente saúda. Muito obrigado, meu José, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa Janela Aberta. O agradecimento é meu. Até em nome da família. À vez de não deixar passar desapercebido essa data do centenário do nascimento do meu irmão Alberto. É verdade. Eu conheci Dom Alberto, foi meu professor de Direito Canônico, eu fui em teologia há muito tempo, né? Eu ainda era no CESEP, naquela época, aquela teologia que o senhor, lembra, trabalhava também, ajudava. Ele foi um professor de Direito Canônico, gostava muito dele, do trabalho que ele fazia. Eu queria perguntar pra Dom Vicente, assim, qual é a maior lembrança que o senhor tem de Dom Alberto Ramos nessa trajetória, nesse pontapé inicial do nosso programa, Dom Vicente? Eu guardo muito boas lembranças de Dom Alberto. Me impressionou profundamente na minha vida episcopal. Eu o conhecia muito superficialmente, antes de ser bispo, quando ele foi à Fortaleza, lá no recreio, conversando. Então, eu o conhecia aí. Nunca me passou pela imaginação que eu pudesse ser um dia escolhido para estar ao seu lado, trabalhando com ele na Arquidiocese de Belém. E, resumindo a minha palavra sobre ele, eu agradeço a Deus, sinceramente, ter vivido com ele o meu começo, os meus nove anos de bispo. Eu até considero como um santo noviciado da minha missão episcopal, ter convivido com Dom Alberto e ter conhecido Dom Alberto como bispo, como grande pastor que foi. Uma hora que isso, assim, seria um resumo do que eu posso dizer sobre Dom Alberto e a minha convivência com ele. Claro. Sr. José, Dom Alberto era um homem de muitas convicções, ele falava com muita credibilidade, ele tinha muitos valores. Então, a gente, obviamente, imagina que a família foi muito importante para ele. Como é que era a família de vocês? O catolicismo, a união? Eu queria que o senhor apresentasse um pouquinho essa família Ramos. Então, é importante que a gente sabe que a família é muito importante na formação de uma pessoa e foi importante na formação de Dom Alberto. Obviamente que ele foi um grande arcebispo e teve uma importância na história da igreja, participou do Vaticano II, mas o coração dele guardava os valores da família. Então, apresente para nós esses valores, essa família. Certo. A nossa família, nossos pais eram portugueses. Minha mãe sempre foi muito católica, mas não apenas aquele catolicismo tradicional, mas de muita convicção. Ela sempre foi a catequista dos seus dez filhos e sempre colocava, em primeiro lugar, a educação cristã, o procedimento cristã durante a vida para todos os filhos. O Alberto era o filho mais velho dela. E seguiu sempre isso. Foi um rapaz que meu pai até notou que, depois da primeira comunhão, não foi apenas uma celebração, mas uma formação que fazia com que ele, naquele tempo mesmo, comungasse todos os domingos depois que fez a primeira comunhão. Até que, um dia de Natal, ele, quando terminou o curso ginasial, ele leu uma carta para os pais pedindo permissão para entrar no seminário. Foi. E como os seus pais reagiram? Meus pais reagiram, meu pai com uma certa surpresa, não é? Porque estava preparando o Alberto para que fosse o sucessor dele. Certo, nos negócios. Nos negócios. Minha mãe, naturalmente, com muita satisfação. Ela dizia que sempre tinha rezado para ter um filho sacerdote, mas jamais quis influir isso diretamente na cabeça de alguém. Então, foi uma satisfação muito grande. Ela teve outra filha religiosa, que ainda é religiosa, é carverita, mas deve ter sido uma satisfação muito grande para minha mãe. É o primeiro filho, logo, de contar, demonstrar esse desejo. O Alberto era um rapaz muito ativo, sempre teve uma pendência para escrever para jornalista, tanto que ele colaborou no jornal do GESP, que era do Ginásio Pais Carvalho. Fundou a revista Vitória Régia no Colégio Nazaré e depois fundou também um jornalzinho no seminário da Prainha, em Fortaleza, quando foi para o Ceará, em virtude do Seminário Maior de Belém estar fechado. Está fechado. Ele foi ao seminário com quantos anos? Com 19 anos. Com 19 anos. Nós éramos uma família muito grande, com 10 filhos. Eu era o sétimo. Havia uma diferença de 11 anos de idade entre o Alberto e eu. Então, as irmãs e os irmãos mais velhos é que tinham maior contato com ele na juventude. Quando ele foi para o seminário, a nossa família se transferiu, que era de origem portuguesa. Portuguesa, meu pai liquidou os negócios daqui, não só em consequência da célebre queda da borracha. Ele negociava com... Tinha um navio para o Tapajós e negociava muito com esse ramo. Como o falecimento do meu avô materno, e a minha avó materna ficou sozinha em Portugal, então, ele levou a família para Portugal em 1934. Em 1939, ele foi ordenado sacerdote, né? O Alberto... Ficaram aqui só os dois irmãos mais velhos. O Alberto, no seminário de Fortaleza, seminário da Prainha, onde Dom Zico trabalhou. E da mesma congregação, já era naquele tempo. E o Eurico, que era o segundo, que se formou em contabilidade, imaginando, se formou em contabilidade no Colégio Nazaré, naquele tempo de curso comercial. Pouca gente sabe disso, mas tem um quadro disso. Eu descobri, uns anos depois, vendo um quadro de colação de grau que se usava antigamente. Está lá no Colégio Nazaré. Mas a vocação dele foi importante para vocês, assim, dessa forma? Vocês celebravam isso? Ele voltava? Ele contava a experiência dele? Como é que isso era vivido dentro da família? Sim, ele ficando, morando no seminário de Fortaleza. E nós, em Portugal, nós recebíamos uma carta mensal. Esperávamos. Minha mãe e meu pai, em geral, meu pai lia a carta para todos, que ele mandava lembrança para todos os irmãos. Eu sei que ele gostava muito de escrever mesmo, né? E estava previsto que, quando ele se ordenasse, em 1939, ele faria a ordenação aqui e iria celebrar a primeira missa em Portugal, com a família, na Vila de Espinho. Hoje, a cidade, junto à cidade do Porto, 20 quilômetros de cidade do Porto, que é uma praia junto ao Porto, onde nós morávamos, onde eu vivi sete anos, dos sete aos quatorze anos. Mas, em 1939, iniciou-se também a Segunda Grande Guerra Mundial. E, como ele tinha se formado já um ano antes e tinha ficado como professor no próprio seminário ainda, professor do seminário menor, ele veio para Belém, porque ele sempre vinha a Belém nas férias e ficava hospedado no Arcelis Pardo com Dom Antônio Lustosa, que gostava muito dele. E aí, ocorreu um fato inédito. Era o ano da visita ad limnia de Dom Lustosa ao Papa, que tinha sido eleito naquela ocasião, Pio XII. E ele, não podendo viajar em virtude do início da guerra, ele submeteu o diácono Alberto Ramos sobre uma promessa de sigilo e fez todo o relatório para mandar por intermédio da mala diplomática da denunciatura para o Vaticano, não é? E o Alberto, que tinha também muita habilidade para caligrafia, fez todo o relatório em papel pergaminho com letras desenhadas em nanquim. Então, ocorreu que, antes de ser ordenado, ele ficou conhecendo todos os problemas da arquidiocese. E quando foi ordenado, permaneceu com o secretário particular de Dom Lustosa, até Dom Lustosa ser transferido para arcibispo de Fortaleza. Certo. A ordenação dele foi aqui em Belém. A ordenação foi aqui em Belém. Quem ordenou foi Dom Antônio Lustosa, não devido à guerra. Ele se ordenou em 1º de outubro de 1939. A guerra tinha... O Hitler invadiu a Polônia em setembro. É verdade. Então, havia uma dificuldade muito grande. De vir para cá. É verdade. Eu consegui superar essa dificuldade. Em 1941, com 14 anos de idade, sem nenhum acompanhante de família, eu consegui viajar de Lisboa para Recife no navio Santarém, do Lloyd Brasileiro, que foi o último navio neutro que saiu da Europa para a América do Sul. Agora, seu José, a sua convivência com o Dom Alberto, o senhor se lembra, o que ele lhe falava da experiência dele? Porque o irmão mais velho, um irmão um pouco mais novo, o que o senhor guarda dessa experiência familiar? Porque, ao mesmo tempo, era um padre, depois virou um arcebispo. O que vocês conversavam de importante que ficou gravado no seu coração? Ele era um líder dos irmãos. Certo. Naquele tempo, quando nós viajamos para Portugal, já éramos nove irmãos. Certo. Então, eles se preocupavam muito com a parte, inclusive, instrutiva, educativa. A noite, após o jantar, era o hábito da família, o terço em família, e depois cada qual ia fazer seu exercício de colégio. E ele se preocupava de verificar o andamento escolar de todos os irmãos e das irmãs. Inclusive, eu que estava ainda no primário, iniciando, no colégio São Jerônimo, da doutora Clotilde Pereira, que era bem na esquina de casa, no canto da Rui Barbosa. O prédio ainda está lá até hoje. E a preocupação dele com vocês, então, era essa educativa? É a preocupação educativa. Eles reuniam um grupo de donçosos irmãos com um grupo de vizinhos, de amigos, e realizavam sessões de teatro, sessões litro-musicais, de leitura de romances tradicionais, importantes, ou de poesias. Entre esses amigos estava o filho de um sócio do meu pai, o senhor Barreto, que era o Araci Barreto, que depois foi reitor da universidade, e foi até reitor da universidade aqui no Bananá. Então, era um irmão preocupado, não é? Ele era sempre com a educação dos demais. É, porque a educação religiosa, ele sabia que os pais já tinham se incumbido de repassar. Quer dizer, a reza do terço, a ir à missa, a formação religiosa. O senhor disse que a sua mãe já tinha sido uma catequista. E sempre foi catequista aqui, em Portugal, depois, enquanto teve saúde para a equipe. Seus pais faleceram depois que ele já era sacerdote, não é? Sim. Ele já era sacerdote. Não, meu pai não teve a garantaça de conhecer o filho sacerdote, porque faleceu repentinamente com o que hoje chamam AVC, no derrame cerebral, em 1941, antes de eu voltar. Minha mãe, a minha avó e as minhas irmãs mais novas permaneceram em Portugal até ele ser nomeado bispo. Como ele ficou sempre trabalhando no arcibispado, nunca satisfizeram o desejo dele ser pároco, porque, depois de Dom Lustosa, veio Dom Jaime. Dom Jaime Carmascão ficou como secretário particular de Dom Jaime. Depois de Dom Jaime, veio Dom Mário. Dom Mário. E, surpreendentemente, o Alberto foi indicado muito novo para bispo de Manaus. É verdade. Aos 33 anos de idade, foi eleito bispo de Manaus. Aí, ele chegou em Manaus, fez uma carta para a enunciatura, que era ingovernável uma diocese daquele tamanho. E pediu a criação de prelazias. Ele trabalhou muito nesse sentido, de transformar administrações apostólicas, que não eram nem em prelazias, tanto que, três anos depois, ele realizou o segundo congresso eucarístico diocesano. Já que nós estamos no ano eucarístico, me permite, essa é a parte aqui. Já em apoio ao sexto congresso, que viria a ser em Belém, e, nessa ocasião, foram ordenados três prelados. De Rio Branco, de Dona Nepote, todos no Amazonas. Ele trabalhou bem nisso, ele gostava muito disso. E depois fez a mesma coisa quando veio para o Pará. Ele veio aos 33 anos, foi atribuído na Amazonas, e em 1957 foi nomeado arcebispo de Belém. E Dom Vicente vai contar para nós um pouco esse trabalho dele aqui em Belém e a experiência dele como integrante, participante do Vaticano II. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho, estamos falando sobre Dom Alberto Galdêncio Ramos. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre Dom Alberto Galdêncio Ramos, que no próximo dia 30 de março de 2015, estaremos completando o centenário de nascimento de Dom Alberto Galdêncio Ramos, que foi o sétimo arcebispo aqui da arquidiocese de Belém. Estamos recebendo o arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico, e o irmão de Dom Alberto, o senhor José Ramos, que já nos falou um pouco, demos uma prioridade no primeiro bloco, para conhecermos um pouco da história do Dom Alberto da família, o conhecimento que ele teve em casa, a formação, a ida para o seminário, e um pouco o relacionamento com o irmão. No bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, a gente deixou no ar o questionamento da participação de Dom Alberto no concílio do Vaticano II. Isto porque, aos 36 anos, ele já era arcebispo de Manaus, e aos 9 de maio de 57, ele foi nomeado arcebispo de Belém. O concílio começou em 62, na verdade ele já era arcebispo aqui de Belém, e o concílio do Vaticano II, a gente sabe, foi um grande concílio, um concílio que trouxe algumas reflexões importantes para a igreja, reviu alguns posicionamentos também em relação à liturgia, em algumas outras normas que a igreja tinha e precisou rever, e Dom Alberto participou de todas essas sessões. Eu quero que Dom Vicente nos colocasse um pouco esta experiência de Dom Alberto no concílio do Vaticano II, que é um privilégio ter participado do Vaticano II. Eu, pelo conhecimento que tenho de Dom Alberto, e pelo acompanhamento que tive do concílio, quando eu era professor e reitor de seminário de Fortaleza, de seminário da Prainha, eu posso imaginar a participação viva e muito ativa de Dom Alberto no concílio do Vaticano II. Ficou como lembrança da presença dele no Vaticano II, o que ele mesmo chamava de o conciliábulo. Como ele participava, e jornalista, que ele sempre foi, ele anotava detalhes do concílio, a convivência dos bispos na Domus Maria, num prédio onde estavam os bispos brasileiros, e anotando jornalista que era, ele ia escrevendo e chegou a formar dois volumes preciosíssimos sobre o concílio, a partir das coisas interessantes dos bastidores do concílio. E esse conciliábulo foi dois volumes, que um deles está aqui no arquivo, o outro não sei, porque alguém que estava escrevendo um livro e pediu emprestar para ler, e esse volume não apareceu mais. Não sei se tive... Você emprestou, foi? Dois volumes. Eu posso dar uma notícia agora ao senhor? Ele está já no arquivo da arquidiocese. O Dom Morani teve a gentileza, inclusive, de me mandar um CD, não de dois, mas dos quatro volumes que ele fez. Estavam na mão de um historiador de São Paulo, Padre Beloso, que é o responsável pelo arquivo da arquidiocese de São Paulo. Eu descobri isso casualmente, numa visita que fiz em São Paulo, e ele então mandou... Maravilha. Hoje estão esses quatro volumes, no arquivo da arquidiocese e também no arquivo do Centur. Certo. Porque foi o Centur que fez a cópia dos volumes em CD para a arquidiocese e uma que está na minha mão. Aí o senhor dizia... Fico satisfeito porque eu conhecia dois volumes e vi os dois volumes. Descobrimos os quatro volumes. Agora são outros. coisas interessantíssimas, pormenores, brincadeiras como este, aquele bispo, às vezes, um importante cardeal câmara, e D. Helda, que ele era muito amigo de D. Helda. Amigo de D. Helda. É muito. Então, ele fez realmente uma coisa das coisas mais preciosas, além das coisas assim, de estudo, chamamos de coisas sérias do concílio, aquela brincadeira realmente se tornou uma fonte lindíssima do concílio. Então, fico, olha, satisfeitíssimo de saber agora que está aqui já no arquivo, no arquivo do Acese. Então, e ele participava. Ele tinha uma convivência com os outros, com os outros bispos, uma convivência de amigo, de irmão, é muito simples. D. Helda foi muito simples. Então, eu imagino que a participação dele, resumindo, foi das mais eficientes e, depois, das mais úteis para nós todos. Porque, de fato, foi um grande membro, participante do concílio Vaticano II. É verdade. E ele tinha, né, D. Vicente, um amor muito grande por Belém e pela Amazônia inteira. Ele tinha, inclusive, uma solicitude pastoral. Como é que era essa preocupação dele por essa difusão do Evangelho na Amazônia? Porque também havia necessidade de aplicar o concílio Vaticano, de trazer as novidades do concílio Vaticano. Ele que trabalhou na ação católica, inclusive, foi um dos que incentivou o trabalho da ação católica. Ou seja, ele tinha o interesse de que a religião caminhasse, fosse divulgada. Como é que era essa solicitude pastoral de D. Alberto Ramos? D. Alberto era um bispo muito ativo. E você falou de ação católica, como o Sr. José acabou de falar também. É, de fato, uma atuação muito grande no campo da ação católica. Um continuador, um trabalhador, como foi D. Mário de Miranda Vilas Boas. Extraordinário. E eu imagino que a participação dele no concílio Vaticano II foi uma preciosidade para ele, em vista da missão que ele exercia em Belém. Eu tenho para mim que poucas pessoas conheciam tanto a história de Belém, como eu via, como o D. Alberto. A história da Igreja de Belém, ele conhecia muito bem. E quando tínhamos oportunidade de conversar sobre Belém, era realmente agradável ouvir D. Alberto falando da história de Belém. Tanto que, quando eu convidei aqui o padre Libânio para fazer um curso aqui sobre eclesiologia, nós almoçávamos juntos com o D. Alberto e o D. Alberto, no almoço, a gente um pouco calado e o padre Libânio falou comigo assim, D. Alberto, às vezes, é calado, acho que prefere escutar. Eu falei assim, você vai ver o que ele vai falar. No próximo almoço, eu vou falar com ele um pouquinho. Você vai ver. E falei, D. Alberto, o padre Libânio é curioso de ver um pouco assim também na história da igreja, que está falando sobre a igreja, a igreja de Belém. Aí, o caso de dizer, deixa comigo. E D. Alberto falou sobre a igreja de Belém. no fim, o próprio padre Libânio falou assim, olha, valeu a pena. Realmente, ele conhecia, de fato, a história de Belém, de Belém e da igreja de Belém, sobretudo. E, falando de ação católica, eu tenho para mim que ele fez um grande trabalho. Ele era um dos bispos aplicados à ação católica no Brasil, conhecido no Brasil. e, por isso, eu considero que ele, no meu tempo, sofreu muito. Sofreu muito porque, no meu tempo, quando eu cheguei, eu via o sofrimento dele, eu admirava muito a espiritualidade que ele tinha. E era o tempo das comunidades eclesiais de Mali, num ritmo assim, acelerado, de libertação, às vezes, exagerado. E ele sofria muito com isso. Claro que, no espírito dele, ele não podia concordar com esses exageros. ele sabia que era julgado assim, como não atualizado naquilo, mas era, realmente, a convicção de pastor que ele possuía e sabia que não era aquilo que devia governar a igreja de Belém. Então, ele tinha as reações ou, então, um pouco de entusiasmo para aquelas coisas. E, quando eu fui também ao subito, manifestei aquele fato de entusiasmo que eu aprendi dele. Então, homem da ação católica, homem de pastor, e, pastor, eu me edificava muito quando via ele ia ao interior, por exemplo, a maneira como ele tratava o simples, o povo mil, de um povo simples, era, realmente, encantar. Então, quando aqui, claro, o nosso bispo tinha, realmente, o relacionamento com as autoridades do Estado, etc. Então, ele sofria muito porque era julgado como o bispo dos ricos. Nem de longe, ele era, realmente, um pastor que merecia Belém. Sofreu muito e faz parte da vida de um bispo o sofrimento de vez em quando. Mas um homem que me impressionava muito. Eu considero, e o senhor José, que os nove anos de coadutor dele foram para mim um santo meu viciado para ser bispo. Foi uma preparação para... Preparação, para o seu... Nasco no dia que eu posso dar um exemplo assim, um quadro na minha posse. Porque veio de Roma, então, a aceitação do pedido que ele fez de renúncia depois de 75 anos e me confirmando o coadutor como coadutor, já o substituto dele como arcebispo. Então, marcamos com ele, mesmo marquei com ele, o dia 4 de julho e foi naquela sala do arcebispado. Olha, foi de emocionar porque ali estava a imprensa. Certo. A televisão, a rádio, e ele tomou a palavra e disse que apresentou a renúncia e veio a renúncia e apresentava com muita alegria para o sucessor, então, a arquidiocese. Depois de falar umas palavrinhas ali, ele se ajoelhou e diante de toda a imprensa, ele falou, Dom Vicente, eu gostaria de ir entregando ao senhor o governo da arquidiocese, eu me trago sempre por vossa excelência, se eu me me desse a bênção, a sua primeira bênção de arcebispo de Belém. Olha, eu fiquei emocionado com aquele momento, assim, mas realmente aquilo me falou e guardo aquele quadro como uma coisa que Deus arranjou para eu começar bem a minha vida de arcebispo de Belém. Com o Dom Dom Alberto de joelhos diante de mim pedindo a minha bênção. É, de fato, uma experiência interessante, né? Porque deve ter sido emocionante. Foi, foi. Até imprensa mesmo, me falaram depois, olha, aquele gesto me impressionou, viu? É, porque é um gesto do coração, né? Exato. E também de respeito ao arcebispo, né? Uma demonstração de fidelidade à igreja, à hierarquia, é um gesto de humildade. Era um homem, um bispo de muita espiritualidade, viu? Não, eu escrevia muito bem, coisas bonitas mesmo, mas na convivência eu via. O José falou da oração, eu apego a oração e a comunhão como criança, ainda como adolescente, e realmente era impressionado. homem de vida espiritual era realmente uma lição para mim. Ele está falando da ação católica, Dom Vicente. O senhor trabalhou também na ação católica com o Dom Alberto? Teve uma experiência? Trabalhei na ação católica, sim. Eu trabalhava no começo, eu era da GIC, de Ventura Independente, mas trabalhei muito na ação católica e vi o sofrimento de Dom Alberto com o Dom Gico falou, quando a ação católica começou a ser infiltrada por outras coisas que levou ao seu extermínio, que foi uma tristeza muito grande. Para mim, foi a maior formação em todos, eu sempre sinto a ação católica em todos os movimentos que tenho participado. nos cursílios de cristandade, nos SECs, no movimento Serra, que eu milito há muitos anos, eu costumo dizer, vocês fazem um cursílio de três anos e saem de lá pensando que são doutores de igreja e, às vezes, falando coisas que não estão muito certas. na ação católica, nós temos que ter um ano de aulas para se submeter a uma espécie de exame para poder receber o emblemazinho da ação católica. Era necessário estudar, ter uma visão da política social da igreja, mas ter também, conhecer também os evangelhos. Ele tinha realmente uma preocupação muito grande, além dessa questão da formação dos leigos, ele tinha uma preocupação muito grande com isso, que os leigos tivessem uma formação muito forte, muito contínua e outra preocupação que o Dom Alberto tinha aqui nas pesquisas que a gente fez foi com o clero. Ele tinha um amor muito grande pelo clero e da formação do clero. Depois eu queria que o senhor explicasse para nós como é que foi essa experiência de Dom Alberto com o clero, a preocupação e o amor que ele tinha também pelo sacerdote. Isso me impressionava muito. Está certo. E a gente, no próximo bloco, ele amava o clero de Belém e de uma maneira clara, ostensiva até. E não permitia que se falasse, chamamos assim, falasse mal dos padres dele. e não foi muito a ver compreendido, mas realmente um exemplo. Ele amava. E problemas que havia, todo bispo tem problemas, padres têm, nem todos já nasceram perfeitos, nada não. Mas ele via e amava. Ora, o modo dele, isso era formativo para um outro bispo que estava com ele, como é que ele tratava. E não permitia, por exemplo, se inscrevessem, dois casos na história, escreveram contra em jornal, contra o padre dele. E ele, olha, ele se irritou e teve atitude. Não precisa escrever a atitude tão boa depois de uma assinatura de um documento, ele não assina porque falaram contra o meu padre. Assino desse jeito. Não me lembro? Ele tinha, tinha essa preocupação muito grande com o clero. Ele era realmente um exemplo nisso. E com o seminário, ele tinha um amor pelo seminário. Mas a gente vai falar isso no próximo bloco, se a gente vai nos contar um pouquinho. Vamos também falar desse trabalho de Dom Alberto com o Círio. Ele também era um apaixonado por Nossa Senhora, pelo Círio. Vamos falar um pouco dessa experiência dele, nessa transição também do Círio, nessa evolução que teve no Círio na época de Dom Alberto Ramos no seu governo aqui na Arquidiocese de Belém. Vamos sair daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre Dom Alberto Gaudêncio Ramos, o sétimo arcebispo metropolitano aqui da Arquidiocese de Belém, porque dia 30 de março agora de 2015 estaremos completando os 100 anos, os centenários de nascimento de Dom Alberto Gaudêncio Ramos. Estamos recebendo duas pessoas que o conheceram muito bem, obviamente o irmão dele, José Ramos, e o arcebispo emérito de Belém e Dom Vicente Joaquim Zico. E nós já falamos algumas coisas importantes sobre a vida de Dom Alberto e queremos conhecer um pouco mais sobre a preocupação de Dom Alberto Ramos sobre a vida do sacerdote, sobre o seminário, ele tinha uma preocupação, um amor pelo seminário. O Dom Vicente estava explicando para nós no termo do bloco anterior, Dom Vicente, esse amor que ele tinha pelo seminário e pelos sacerdotes. Quanto ao seminário, lá está em Ananindeua, no quilômetro 6 de Ananindeua, está lá o grande prédio, o seminário da arquidiocese de Belém. E foi obra de Dom Alberto, porque ele pensava num terreno ali na sacramenta, mas ele queria uma coisa para o seminário, uma coisa maior. E veio, foi a prefeitura, todo o trabalho da prefeitura, não sei em que consistiu, mas foi no tempo do prefeito, Lobo, Lobo de Castro. Lobo de Castro. Lobo de Castro. do templo de Dom Carlos, meu auxiliar, modificado. Hoje estão três funções lá do prédio. Está a residência dos seminaristas da arquidiocese, está o centro de estudos, o centro de formação cristã, formação humana, também, em outra parte, e o Instituto de Filosofia e Teologia, para o regional, Norte 2. Mas, olhando o prédio, hoje modificado, é bastante diferente, mas foi, eu diria, lá está uma lembrança de Dom Alberto Ramos. E ele tinha esse desejo de fazer esse seminário, de deixar esse seminário para a arquidiocese? Ele tinha um desejo e vontade firme de ter o seminário dele. Acompanhava com muita atenção, foi professor, e eu soube que dava aulas de Direito Canônico e, ao mesmo tempo, ele ligava o Direito Canônico e a história da igreja. Eu sei que os alunos apreciavam muito a aula dele, porque era interessante. É verdade. Grande professor de Direito Canônico. É interessante, pois é. Mas, ele teve sempre a peito isso. E isso me serviu até uma ocasião de uma reunião de toda a igreja de Belém. eram leigos, religiosos, padres, bispos, uma assembleia, de certo modo. E o que acontecia muitas vezes era uma lamentação em toda a reunião. É que havia, por exemplo, o IPAR e havia o seminário de Belém. E havia uma espécie de queixa. Por que o seminário de Belém? Então, quando havia outro centro de formação, etc. Me lembro que eu tomei a palavra e o nome já estava presente. O nome já está aqui, não está deu. Mas eu tomo a liberdade de falar aqui que eu sei de Dom Alberto. Eu disse assim, todo bispo na diocese tem direito de ter o seu seminário. Eu sei que Dom Alberto faz questão de ter o seu seminário. Portanto, ao direito do bispo, do arcebispo de Belém, não aceito nenhuma queixa ou proposta de outra coisa. É o seminário de Dom Alberto. E farou depois de outra reunião, não houve mais esse assunto. Por que o seminário de Belém? Certo. É verdade, não houve mais essa queixa. Então, Vicente, houve também um evento muito importante aqui em Belém, que foi a visita do Papa João Paulo II, hoje já santo, São João Paulo II. E essa visita foi muito importante. Eu sei que o Sr. José também vai nos contar um pouco da experiência, participou disso. Eu queria que vocês contassem para nós um pouco como foi este evento, porque Dom Alberto vivenciou isso, ele tinha muita proximidade com os Papas, a gente sabe disso, seja com Paulo VI, com João Paulo II, ele era um homem de muita proximidade com o Vaticano, as visitas ad limina dele eram sempre rigorosamente obedecidas, ele conhecia os santos padres de uma forma muito próxima, ele era muito respeitado, inclusive, as palavras de Dom Alberto sempre levadas em consideração. E receber Dom Paulo II aqui, nossa terra, nossa cidade, deve ter sido para ele uma honra muito grande. Como é que foi isso? Primeiramente, quando as visitas da limina, eu começo dizendo o relatório que ele fazia antes. Certo. Quando eu estava em Roma, porque eu não assistia a vida dele do Papa a Belém, não. Eu estava em Roma, trabalhando, eu era da congregação, conselheiro geral, e então, eu, quando trabalhava lá no Vaticano mesmo, fui pedido lá, solicitado por um trabalho na conferência dos bispos, e quando fui nomeado para Belém, a mim foi dito assim, bom, quanto a Belém, você já conhece muito pelo relatório, pelos relatórios de Dom Alberto Ramos. Ele fazia um senhor relatório para a Vaticana, sobre, precedendo as visitas da limina. de fato, eu fiquei encarregado de fazer resumo para o João Paulo II das diversas dioceses, e uma das dioceses que eu peguei, me deram, foi exatamente Belém. Então, me diziam assim, você vai para Belém, e Belém, você deve ter conhecido pelo relatório de Dom Alberto, deve ter conhecimento muito de Belém. Vinha assim. mas, quanto a visita dele mesmo, eu tenho episódios até interessantes da visita, mas não vi, apenas me contaram. Sei, por exemplo, uma coisa que até me emocionou, a última visita que eu fiz, oficial, a limina, a João Paulo II, eu e o Dom Carlos, o Papa João Paulo II nos recebeu em pé, e falou de lá daquele jeito dele, Belém do Pará, nos cumprimentou, e falou assim, o que é que vocês me dizem de Marituba que eu visitei? Olha, aquilo que me emocionou, o Papa, e começou, a conversa, começou por Marituba, e acontece Marituba, realmente. Depois, eu soube aqui também, esteve com os padres na prática de Alves, soube disto, não foi a Basílica, eu ouvi dizer que havia um problema, nem sei o que é, parece que há muito sofrimento aqui, porque ela disse que não foi, acho que ele andou lá, mas sei, por exemplo, andar sobre a espada, o povo à frente do ar sobre a espada, ele mesmo pediu trazer para ele a imagem do Nossa Senhora de Nazaré, veio a Nossa Senhora de Nazaré para ele, e ele saudou o povo, deu a bênção, até onde me contaram que no fim, ele falou assim, agora vão para casa, porque vai chovar. Vai chovar. Dom Alberto, o senhor Zeque deve estar muito... Como é que o senhor participou, com certeza, próximo, não é, Dom Alberto? Dom Alberto, o Papa, quando chegou a Belém, foi direto para o seminário. Certo. o seminário benzeu a pedra fundamental do Carmelo, que estava chegando a Belém, que tinha vindo da África. Portugal, São Moçambique. Nessa ocasião, fui buscar os envelopes com os locais de hospedagem da comitiva do Papa, e o Papa vinha saindo de uma sala, ele meteu o braço no meu braço direito e andou aquele corredor do seminário todo até a sala das refeições e eu não esqueço nunca quando João Paulo II andou de braço dado comigo. foi realmente um fato importante e se notou, ele sempre falava isso, uma evolução nas vocações após a passagem do Papa por aqui. Após esse almoço e um rápido descanso, ele foi à Marituba, estava programada a visita aos ansenianos, depois veio para uma celebração que foi na rua que hoje tem o seu nome, João Paulo II e deveria ter havido uma parada em Nazaré. O cortejo chegou a dar a volta por trás da Basílica porque vinha pela Avenida Magalhães Barata, que também chamava Avenida Independência, passou por trás da Basílica, daquela ruazinha ao lado que hoje tem o nome de Dom Alberto e estava a Berlinda com a imagem colocada, enfeitada pelo pessoal lá dos Barnabitas todos na frente da Basílica e a praça cheia de jovens porque tinham marcado o encontro dos jovens ali. Quando o Carlos ia diminuindo a velocidade de repente aumentou a velocidade de uma maneira estúpida, desceu a Avenida Nazaré, o Papa e o Roberto batendo em cima do Papa Móvel, mas eles não diminuiram a viagem à velocidade. Muito tempo depois é que se soube e isso não foi publicado como deveria ter sido que alguém telefonou para a polícia do Exército que estava fazendo a segurança de toda a visita do Papa do Brasil informando que tinha uma bomba para explodir no Fernando da Basílica. Essa história só veio à tona há muito tempo depois, o Alberto sofreu muito, teve gente que foi para as rádios dizer que Dom Alberto tinha impedido a parada que seria uma parada muito rápida porque não estava na programação oficial a parada em Nazaré considerar um local muito pequeno e que havia aglomeração demasiada. Então o Papa quando chegou ao Arcebispado pediu a vinda da imagem e a imagem veio e ele deu uma bênção lá da janela do Arcebispado para o povo que estava na Praça da Sete estava cheio de gente onde ficaram muitos doentes muitos cadeirantes ali para receberem a bênção porque ele veio direto para a catedral onde teve um encontro com o clero e as religiosas e pronunciou um discurso aí. E o senhor se lembra de alguma coisa que o Dom Alberto lhe falou sobre essa visita aqui a alegria dele porque ele deve ter organizado. muito falou muito e eu estava junto com ele durante todo o tempo o meu irmão Eurico ainda era vivo foi o que se encarregou das finanças do da visita toda e de uma alegria muito grande. Ele chegou a publicar um livro Quatro Dias com o Papa. Quatro Dias com o Papa. Quatro Dias com o Papa e por causa de uma porção de boatos que saíram na imprensa. Sempre saem boatos, né? Sempre saem boatos. O jornalista gosta de inventar coisas. Desculpem, o jornalista que eu sou amigo de muitos. É, mas importante essa desenvoltura que Dom Alberto tinha para trazer o Santo Padre também para que a Igreja pudesse ter essa alegria de ter o Santo Padre aqui. Outros eventos que o Dom Alberto gostava muito na verdade a gente sabe o sírio Dom Vicente a paixão que ele tinha pelo sírio. Como é que foi a sua experiência que o senhor ficou de 81 a 90 como coadjutor dele? Na verdade na visita do Santo Padre aqui foi que ele solicitou um arcebispo coadjutor com direito à sucessão. Não é isso? Exatamente. É isso? Ele já tinha feito isso por escrito mas aproveitou a passagem do Papa aqui para insistir na nomeação não de um novo porque estava faltando um bispo auxiliar não um novo mas um arcebispo coadjutor com direito à sucessão e que tivesse experiência de seminário. E aí João Paulo II escolheu o roco Na santidade já colocou outro santo entre nós aqui. Que conhecia lá de Roma e que tinha experiência de Santo Seminário. Temos um pouquinho de tempo mas dá para falar ainda sobre o sírio como é que era a relação dele com a festa do sírio ele que era um devoto de Nossa Senhora muito grande. Eu admirei que desde que eu conheci Dom Aldergo no primeiro sírio de que eu participei até o último dele sempre esteve presente ao sírio caminhando e acompanhando o sírio. Ora aquilo ele tinha realmente uma devoção à Nossa Senhora de Nazaré era evidente e a participação dele assim direta do sírio foi admirável. Não havia tantas coisas como a hoje não. Porque era grande procissão na Nandeua não. Todas essas procissões que há. Surgiram. Profissão fluvial não havia ainda mas havia a transadação havia a grande procissão do domingo e ele participava e eu admirava muito e depois ele ia até o fim fazia as pregações dele sobre Nossa Senhora ele tinha uma eloquência assim para falar sobre o que era do coração dele ele falava a gente via aquilo então eu considero que o sírio era muito do coração de Dom Alberto muito e todo paraense tem amor a Nossa Senhora de Nazaré mas ele demonstrava e era digamos assim o líder nesse ponto de modo particular me permite um minuto há coincidências interessantes mas Dom Alberto foi ordenado no dia 1º de outubro e no domingo seguinte era o sírio uma semana após a ordenação ele acompanhou primeira vez o sírio como padre isso em 1939 em 1957 quando ele voltava de arcebispo de Manaus para arcebispo de Belém chegou a Belém no dia 3 de outubro e no domingo seguinte já presidiu o sírio então foi sempre foi uma semana sempre próximo ao sírio ele tinha essa coincidência ele lembrava dessas coisas assim o sírio sempre próximo das grandes datas da minha vida próximas das grandes datas da vida dele ele falava dessa coincidência de fato ele guardava um grande amor pela igreja um homem de grande amor pela igreja que doou a vida a igreja do Belém lhe deve muito a sua atuação pastoral episcopal aqui queria agradecer no programa de hoje a participação de vocês por ter trazido para nós a lembrança a memória deste homem tão importante desse arcebispo tão importante aqui para a nossa história da igreja de Belém com certeza a igreja de Belém nos registros nos anais tem muita coisa a falar sobre Dom Alberto Galdêncio Ramos o que ele construiu o seminário o sírio a visita do papa as lembranças que a gente tem dele como pregador como pastor são muito importantes então queria agradecer aqui a presença de vocês seu José Ramos muito agradecido 30 segundos para suas considerações finais por favor agradecimento em especial a nossa tão querida TV Nazaré por não ter esquecido o centenário do meu irmão meu irmão seria muito pouco mas do sétimo arcebispo do Pará isso aqui é o importante muito obrigado mais uma vez então Vicente muito agradecido pela sua participação aqui no programa de hoje por o senhor ter podido vir aqui mais uma vez encontrado uma foguinha na sua agenda vou pedir que o senhor se despeça em 30 segundos e pedir a sua bênção tá bom para os nossos telespectadores por favor eu não somente agradeço mas novo a nossa TV Nazaré é você por este programa que eu acho que muito merecido grandemente merecido no Alberto um programa lembrando o centenário dele e eu considero abençoar é sempre desejar tudo de bom para mim na minha vida abençoar a arquidiocese é sempre dizer ou renovar a minha convicção de que a arquidiocese pode estar certa que a ela eu desejo tudo de bom todas as bênçãos sempre as bênçãos que nosso senhor tem reservadas para o povo o povo dele o povo de Deus de Belém deixo portanto a minha bênção bênção em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém